No Quem é Quem de hoje nós vamos conhecer a história de um dos homens mais importantes do Estado de Santa Catarina. Salomão Ribas Jr., ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, onde fez uma carreira de 24 anos de serviços prestados à comunidade catarinense. Ele é advogado, já foi radialista, é escritor e atualmente preside a Academia Catarinense de Letras. Vamos ter muitas histórias para conhecer deste homem que influenciou e inclusive é um dos constitucionalistas de Santa Catarina. Salomão Ribas Jr., hoje no Quem é Quem. Presidente, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Band. Bom dia, o prazer é todo meu. Vamos contar essa história? Vai faltar tempo e espaço aqui, né? Porque lá se vão anos e anos de uma história muito bem construída em Santa Catarina. E eu descobri com o Moacir Pereira, recentemente, em conversa sobre os principais nomes da radiodifusão catarinense, dos principais jornalistas e repórteres e radialistas do nosso Estado, o seu nome. Lá na década de 70... 60. 60. 60. O senhor já despontava como radialista lá em Caçador, cidade onde nasceu. Conta para a gente essa história, esse começo de tudo, presidente. Olha, eu não acho a minha história interessante, mas foi a única que eu tive, né? Então, na imprensa, ela começou com duas atividades, como jornalista, no Jornal de Caçador, que era um semanário local, onde eu fazia primeiro a coluna de esportes amadores e depois a coluna de futebol. E na rádio Caçã-Jurê de Caçador, eu comecei a trabalhar, até porque o meu professor de português achou que eu poderia ajudar, como naquela época existia essa função no rádio, que era o rádio escuta. O rádio escuta ouvia o noticiário das emissoras nacionais e internacionais e depois redatilografava aquilo para a apresentação no noticiário local. Então, eu comecei, para você ter uma ideia, faz tanto tempo isso, que a minha primeira edição extraordinária, que eu redigi com muita emoção, foi o suicídio do Ernest Hemingway. Isso ocorreu no dia 2 de julho de 1961. E eu comecei no dia 1 de julho. E depois trabalhei em várias outras emissoras de rádio e TV. Depois, como jornalista mesmo, mas como jornalista colaborador. Até hoje, sempre que me dão um pequeno espaço, eu aproveito para dizer alguma coisa. Bom, o senhor passou por emissoras de rádio e televisão do Estado de Santa Catarina, foi comentarista político também, não é? Também. Narrador de futebol esportivo, narrador esportivo, procede a essa informação? É, eu fui narrador de futebol, eu até quando a Federação Catarinense dos Esportes me deu o título de comendador, meu querido amigo, que foi meu chefe de equipe na Rádio Cultura de Joinville, o jornalista Pedro Lopes. O Pedro Lopes disse que me dava um título de comendador porque eu havia inaugurado, na década de 60, uma nova maneira de narrar o futebol. O que foi uma mentira dele, que eu fazia uma imitação muito mal feita de Jorge Cury, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Então, não era nada novo. Mas eu comecei como narrador em caçador, depois fui narrador de futebol na Rádio Anitta Garibaldi, que tinha o título de a mais jovem equipe esportiva do rádio catarinense. E depois trabalhei na Rádio Cultura, de Joinville, também como narrador. E nesta minha passagem pela Rádio Cultura é que eu comecei a ser repórter político. E aí, dali para frente, atuei muito. Aí vim para a Diária da Manhã, para a Rádio Diária da Manhã, mas aí já na área de notícia e política. Foi neste momento que o senhor se despertou para a carreira política, que o senhor também foi secretário de Estado, juramento do governo? Não, eu acho que o despertar mesmo, ele já vinha quase da adolescência, com o que se chamava, na época, de política estudantil. Então, eu fui eleito para o Conselho de Representantes da União Caçadorense de Estudantes, depois eu fui secretário-geral da União Catarinense de Estudantes Secundários, aí já aqui em Florianópolis, fui presidente da União Caçadorense de Estudantes antes disso, e depois secretário-geral dessa instituição, que era muito marcante para a época, a chamada política estudantil. Então, eu já tinha esse viés de natureza política. Mas eu, quando fui para Joinville, em razão dos episódios de 64, que me pegaram como secretário-geral, e, obviamente, eu sofri os constrangimentos da época, eu também fiquei com medo. Então, eu disse, essa coisa, eu vou cuidar de futebol, porque isso aí me dá menos preocupação do que política. Mas lá eu fui puxado por um dever profissional para a cobertura, primeiro, da briga entre o UDN, a própria UDN, na escolha do candidato ao governador, e depois, aí já contratado pela Rádio Diário da Manhã, para dar assessoria ao, então, senador e candidato ao governador, Antônio Carlos Conde Reis. E aí eu comecei a participar, era para ser assessoria de imprensa, eu virei, e eu sou um dos precursores, animador de comício, que era uma coisa que não existia, não havia modelo. Eu inventei um pouco nessa área. E, dali, eu acabei virando orador na campanha eleitoral. E aí foi um passo rápido depois para me interessar pela atividade política. Bom, o senhor foi secretário de Educação na década de 70, secretário da Casa Civil, consultor-geral do Estado de Santa Catarina, secretário de Saúde e Promoção Social, secretário de Imprensa, ainda quinterino, mas ocupou a pasta, secretário da Cultura, Esporte e Turismo, e depois foi eleito deputado por dois mandatos. Quer dizer, uma experiência política também vasta. O senhor trouxe muito dessa questão de educação, do que o senhor vivenciava na época de rádio e já fazendo televisão, trouxe para essa vida pública, houve uma fusão de conhecimento? Não, eu trouxe, até eu fiz um documento, na época em que me candidatei a deputado estadual, colocando a responsabilidade do homem de conhecimento, ou da pessoa de conhecimento, a responsabilidade política que deve ter. Porque é muito cômodo você ser só de conhecimento, ser um teórico da política, ser um teórico da administração pública e não enfrentar a responsabilidade política de fazer as coisas. Então, defendi muito a participação das pessoas de conhecimento. Mas o meu interesse pela educação, ele já vinha da política estudantil. Por isso é que eu digo, foi uma escola para mim. Nós fizemos realizar lá em Caçador o primeiro seminário de estudos do Vale do Rio do Peixe. Quais eram as metas naquela época? Veja você. As metas naquela época eram conseguir que o curso ginasial chegasse gratuitamente às cidades catarinenses, uma vez que só as ordens religiosas é que mantinham, e isso era elitista, porque só as pessoas que podiam pagar é que frequentavam esses ginásios. E lançar as bases para a existência do segundo grau e num sonho muito distante, o nível superior. Então, isso já tem mais de 50 anos. Então, você veja que desde aquela época eu vim. Então, quando eu fui convocado para ser secretário da Educação e já trazia também a participação na política estudantil estadual, eu me senti muito motivado a colocar em prática muitas das coisas que você vê. Eu, quando fui estudante universitário, eu fui eleito pelos estudantes para ser membro do Conselho Universitário, como representante dos estudantes, isso no Rio de Janeiro. E, como representante estudante, eu prossegui nessa busca de conhecer mais sobre educação. Então, disseram que eu não entendia nada, que eu era um mero radialista quando eu fui nomeado secretário da Educação. E, no fundo, talvez isso fosse verdade. Mas eu era um radialista muito interessado em honrar a categoria a que pertencia e realizar um bom trabalho. Então, não foi muito difícil eu me adaptar rapidamente à nova função que me foi confiada. Bom, ainda na década de 70, depois do intervalo, a gente vai fazer um rápido intervalo, eu quero voltar falando de um dos seus livros. Eu separei dois aqui temas, dois títulos de livros entre os dez que o senhor escreveu para a gente comentar. O senhor chegou a escrever um livro sobre a educação. A educação em debate, em 1976. Tanto era a sua ligação e a sua atenção com a educação, que é a base de tudo, né? E hoje, conhecendo um pouco mais da sua história, a gente percebe que tudo começou lá no movimento estudantil, que é tão importante, né? Eu acho. E, infelizmente, cada vez mais raro aí nas universidades e escolas brasileiras. Rapidinho, a gente já volta. No entrevistado de hoje, aqui no Quem é Quem, na Band, nessa manhã de domingo, Salomão Ribas Jr., ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, radialista, advogado, professor, escritor, secretário de Estado, de algumas pastas já, inclusive de educação, que a gente vinha falando no final do último bloco, esse tema, esse assunto de tão importante para o senhor, que o senhor chegou a escrever um livro sobre o debate da educação em 1976. Só para a gente encerrar essa questão de educação, o senhor escreve um livro lá na década de 70, falando que precisava debater a educação no Estado de Santa Catarina, não é? Muitos anos se passaram. Mudou alguma coisa nessa sua visão? Melhoramos ou pioramos em educação? Não, o mundo sempre melhora. Não vamos nos iludir que as coisas pioraram. Elas sempre estão melhores. Não está como a gente gostaria que estivesse. Mas há uma melhora significativa da humanidade em geral e do mundo em que nós vivemos, embora a gente, às vezes, não goste desse mundo pelas coisas que a gente vê acontecer. Mas essa publicação, Educação em Debate, na realidade é um depoimento que eu prestei, seguido de um debate, na Comissão de Educação da Câmara Federal. Eu fui convocado pelo educador Álvaro Valle, que era deputado federal pelo Rio de Janeiro, para prestar um depoimento sobre a educação em Santa Catarina na Câmara Federal. E houve a participação de várias parlamentares, como Geraldo Freire, ex-presidente da Câmara. E isso tudo nos permitiu uma discussão ampla sobre a educação, que naquele momento vivia um período de transição muito sério, que era a mudança da legislação antiga para a nova lei básica da educação, chamada Lei 5692, que foi uma revolução na educação brasileira, sem dúvida nenhuma. Foi estendido o ensino primário, que era só de quatro séries para oito séries. Isso foi uma grande revolução, foi disseminado o segundo grau e ingressou a hipótese do ensino profissionalizante. Isso depois não deu muito certo, mas remanesceu muita coisa importante, porque as pessoas, antes desse período, elas só iam para o segundo grau para se preparar para fazer vestibular. Quer dizer, então você tinha científico ou clássico, que eram as duas hipóteses. Ou técnico de contabilidade, que foi o que eu fiz, que aí você saía com uma profissão. Ou as meninas tinham a chance de ser professoras. Então iam para o curso normal, que era uma profissão eminentemente feminina naquela época. Hoje não mais, mas naquela época era assim. Então a menina ia para o curso normal, ia ser professora de primeira à quarta série. Então, dessa época para cá, evidentemente que muita coisa mudou. Agora, alguns problemas, eu recentemente, como presidente do Tribunal de Contas e da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, que eu fui presidente, eu fui a uma reunião no Ministério da Educação, para tratar aspectos da fiscalização do Tribunal de Contas, auxiliando a área federal. Era o ministro, o atual prefeito de São Paulo, Haddad. E eu fui obrigado a dizer a ele, disse, olha, ministro, quase 30 anos que eu deixei a área. Mas o show continua com o problema de falta de formação de professor de primeira à quarta série. O show continua com dificuldade de aprendizado, de alfabetização. O show continua com... Enfim. Os mesmos problemas. Os problemas, no fundo, eram os mesmos de 30 anos. Por que que não evolui? O senhor tem uma carreira política de muitas experiências, enquanto deputado, depois no Tribunal de Contas, e sempre acompanhando a evolução de alguns problemas, a evolução de... o aparecimento de soluções para estes problemas, ou às vezes não, como na educação, por exemplo. O que que mais frustra o homem público, com uma carreira política e pública como a sua, é de ver que as coisas não mudaram tanto pontualmente. A gente evolui, sim, evolui sempre. O mundo evolui, como o senhor diz. Mas a gente percebe, é perceptível que alguns problemas que vivemos hoje, como na educação, por exemplo, são problemas vividos, como o senhor muito bem coloca, agora há 30 anos. Por que que não evolui? O que que mais frustra para o homem público neste momento? Olha, no fundo, há uma verdade que às vezes não é bem compreendida. Em toda solução que você encontra, você traz junto um problema. Então, eu tinha um problema, naquela época, de não universalização da oferta de ensino de primeiro grau. Então, bota a criançada dentro da escola. Com isso, eu aumentei a massa de alunos enormemente. Eu aumentei as necessidades enormemente de novas escolas, de quadros de professores. Então, eu dei uma solução. Eu chamei, aliás, havia até uma brincadeira naquela época entre os secretários da educação, que tinha a chamada escolar, ainda hoje existe, que é o período em que há uma chamada escolar, até porque o pai é responsável por levar a família, para levar a criança à escola. Então, quando alguém dizia, olha, tem a chamada escolar, ele dizia, chama, mas não chama muito alto. Porque se esse pessoal vier todo de uma vez, nós não temos como dar escola para todo mundo. Então, houve uma solução. Universalizamos. Mas gerou um problema. Em razão disso, nós geramos o problema da falta de recursos para enfrentar esse aumento também. Fizemos a mesma coisa no segundo grau. Da mesma maneira, o ensino superior, que Santa Catarina tinha uma solução muito própria, muito peculiar, que era a criação das fundações educacionais, até porque a Universidade Federal, naquela época, estava circunscrita a Florianópolis. Naquele modelão antigo. Hoje não. Hoje até a ideia de campos variados aí já está em andamento com expectativas na região de Chapecó, a expectativa em Joinville, quer dizer, isso mudou. Mas a verdade é que também nós inventamos aquele sistema, foi muito bom nós, catarinenses, inventamos aquele sistema que permitiu a expansão e a interiorização do ensino, mas aí começamos a gerar um outro problema. Eu ajudei a enfrentar esse problema. O problema do patrimônio das fundações educacionais, o problema da diversificação de custos e a geração da expectativa. Porque quando você não tem nada, você fica lutando por uma faculdade, normalmente de educação. Depois que você tem a faculdade de educação, você fica lutando por mais uma faculdade, de administração, outro curso e daqui a pouco você quer a universidade. Então, quer dizer, você vai dando soluções e vai criando novos problemas na continuação. Então, eu acho que muito do que nós enfrentamos hoje, não é que os problemas persistam, é que solucionamos alguns e geramos com isso outros problemas. Entendi. A gente vai para mais um rápido intervalo. Depois do intervalo, que vai ser o último do programa, vamos falar de dois temas. Vamos falar um pouco sobre esses 24 anos aí no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Como é que é ficar 24 anos num tribunal? O senhor conseguiu realizar o que queria nesse trabalho no tribunal? E agora, frente à presidência da Academia Catarinense de Letras, os projetos que o senhor tem para os próximos anos para a nossa academia, Salomão Rivas Júnior, que é imortal, inclusive, da Academia Catarinense de Letras. Um instante só, a gente já volta. Salomão Rivas Júnior é o meu entrevistado de hoje no Quem é Quem? Aqui na Bande. Já falamos um pouco da história de vida, trajetória profissional, deste homem que é um dos mais importantes aí, faz parte da história de Santa Catarina. Salomão Rivas Júnior foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado durante 24 anos e durante 10 anos praticamente assumiu a presidência do tribunal. Primeiramente, nós precisamos contextualizar rapidamente para o telespectador qual é a função de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, presidente. O que vocês fazem no dia a dia no Tribunal de Contas? Olha, a atividade do conselheiro é assemelhada à atividade do juiz. É assemelhada, não é igual. É porque o conselheiro, ele, na realidade, ele julga contas públicas e verifica, fiscaliza a boa aplicação do dinheiro público, tanto o ingresso quanto a saída desse dinheiro. Então, basicamente, a sua função fiscalizadora e julgadora é essa. Agora, além disso, é obrigado a estabelecer a orientação, estabelecer a discussão didática, pedagógica, da boa execução orçamentária e financeira. Os gestores públicos no Estado de Santa Catarina hoje têm noção da importância de se gerir bem o dinheiro público? Qual é a sua visão? Isso tem melhorado significativamente. Eu explico o porquê. Com o advento da lei de responsabilidade fiscal, isso já há uma década, e a estabilidade monetária que nós vivemos, isso permitiu que os orçamentos deixassem de ser uma peça de ficção para se tornarem alguma coisa real. Então, a questão dos déficits públicos, da assunção de compromissos financeiros sem saldo em caixa no último ano de mandato, tudo isso foi sendo evitado pelo dispositivo da lei e pela ação do Tribunal de Contas. E agora isso está ficando cada vez mais complicado para os políticos e gestores com o advento da chamada lei da ficha limpa, que veio mudar a legislação eleitoral e manteve a requisição de uma lista de contas rejeitadas, não aprovadas pelo Tribunal de Contas, não que isso torne automaticamente alguém inelegível. Mas a justiça eleitoral aprecia para verificar se houve ali algum fato grave que torne essa pessoa, eu não gosto muito da expressão, mas a expressão corrente é essa, se torna essa pessoa, a ficha suja, isto é, inapta para o exercício de uma representação popular no executivo ou no legislativo. E linhas gerais é o que faz o Tribunal de Contas. Bom, nessa onda toda aí, contra a corrupção no Brasil, algumas alterações na legislação, essa questão de ficha limpa, ficha suja, que o senhor cita, é uma das mais recentes, enfim, o senhor acha que tem ajudado no combate à corrupção? São ferramentas eficazes? Olha, eu acho que sim. Nós temos aperfeiçoado esses mecanismos. Eu publico agora, no início do mês de agosto, um livro que contém a tese de doutorado que eu defendi perante a Universidade de Salamanca, na Espanha, e foi aprovada até com o Lauden, no mês de outubro do ano passado. O tema é corrupção pública e privada. Há quatro aspectos fundamentais. Serviço público, contratos públicos, ética no serviço público e financiamento de campanha eleitoral. E devia, de consequência, o controle que deve se exercer sobre tudo isso aí. Há uma intimidade muito grande entre financiamento de campanha eleitoral e corrupção administrativa e política. Isso eu constato e demonstro a exaustão. O partido que está no governo é o que recebe as maiores ajudas, de gente que não poderia ajudar, que são futuros empreiteiros, empresários, fornecedores do próprio governo e que participam. Quer dizer, não tem almoço grátis. Isso tudo é uma troca de favores. Agora, mas a gente só vai resolver isso com uma tomada de consciência da população em geral. Porque só a legislação, senão seria fácil resolver tudo, bastava fazer a lei. Então, essa lei que veio agora, a última, que estão dizendo que é a lei mais eficaz, ela é mais ou menos, ela não é perfeita ainda. Ela é uma exigência da Convenção da ONU de Combate à Corrupção, que o Brasil é signatário, que é a tentativa de criminalizar até penalmente a empresa e não apenas o empresário ou o gerente da empresa. Isso é interessante. E é uma mudança. Isso aí está se mudando na Europa, em várias partes lá, para dizer, não, a empresa vai se considerar inidônea, não vai poder mais trabalhar, enfim. Porque senão a empresa é acusada de corrupção numa obra aqui, contrata outra lá na Bahia, não sei aonde, e continua existindo. Então, é preciso que haja um cadastro nacional de inidoneidade, e isso a lei prevê que seja construído, para que ninguém possa alegar que não conhece, vamos dizer assim, a folha corrida da empresa que está aí no mercado. Na sua opinião, esse seria um modelo ideal ou o início de um modelo ideal para financiamento de campanhas? Porque, você veja, nós temos sido eficientes, nós, brasileiros, para combater o funcionário público. Aí nós fazemos investigação. Verdade. O político corrupto. O político, fica fácil. Agora, o empresário, não. A CPI dos empreiteiros, ela não sai no Congresso Nacional. A última foi essa aí, do Cachoeira, mas não sei o quê. De novo, não deu certo. O senador Pedro Simão está desistindo de ser senador e não conseguiu criar uma CPI das empreiteiras. Agora, comprovadamente, se você não investigar o financiador, não adianta investigar só o financiado. Divulgar, penalizar, é o caminho. É o caminho. Para saber, né? Quem são as pessoas que financiam a política brasileira, né? Porque a gente sempre foca no político. Se não for atrás disso, não adianta. É verdade. Sempre foca no político e não foca no financiador. Você vai pegar o engenheiro que é responsável por uma medição ali, não adianta. Isso não vai eliminar. Tira o engenheiro, bota outro, vai acabar se corrompendo. Verdade. Agora, para encerrar a entrevista, eu quero tocar num assunto que o senhor deixou o Tribunal de Contas do Estado agora, recentemente, não é? Antes que ele me deixasse. O termo correto é aposentadoria. E com 70 anos eu seria expulso. O termo correto é aposentadoria, presidente? O senhor se aposentou no Tribunal de Contas. E no serviço público. Também. Mas o senhor me contava aqui, antes da entrevista, que já foi requisitado para exercer funções em várias áreas, não é? Ah, sim. Um já aceitou. Toda sem remuneração, mas não deixa de ser uma coisa honrosa. A presidência da Academia Catarinense de Letras vem como um presente a essa altura da vida? Olha, eu acho que isso é um desafio muito importante. Eu, como um leitor antigo, eu não me considero assim um escritor, eu sou um leitor. E apaixonado pela literatura e por bibliotecas, eu estou tendo uma oportunidade que os meus pares me deram, juntamente com os outros companheiros da diretoria, o poeta Pinheiro Neto, que é o vice-presidente, a escritora Lélia Nunes, que é a secretária-geral, e o escritor Amilcar Neves, que é o tesoureiro, e os demais integrantes, o jornalista Márcio Pereira, que você já entrevistou aqui, é do Conselho Fiscal, o padre Bezen, o professor Celestino Saquete. Então, esse grupo, nós estamos tendo uma oportunidade de retomar uma antiga luta pela maior difusão da literatura catarinense. E esses são os projetos que vão passar necessariamente por esse mote, além de um desafio, que é não haver nenhum município em Santa Catarina com biblioteca sem autores catarinenses e não haver nenhuma escola sem biblioteca, porque nós temos muitas escolas ainda sem biblioteca em Santa Catarina. Infelizmente. Não dá para fazer isso tudo de uma vez só, mas é preciso que haja um programa continuado de... Então, em linhas gerais, é um desafio, eu estou gostando da ideia, até porque dizem que se a gente ficar parado, entra em depressão. Aliás, brincam comigo, porque como eu deixei a presidência do tribunal e assumi a presidência da academia, disseram que eu, uma semana sem presidência, fico deprimido. Está no sangue. Defina para mim, Salomão Ribas Júnior. Quem é Salomão Ribas Júnior? Olha, é alguém que está procurando descobrir o que é, sabe? Eu ainda não descobri. Honesto também, não descobri. Eu tento, né? Eu tento ser um bom marido, eu tento ser um bom amigo, eu tento ser um bom pai, eu tento ser um bom avô. Não sei se eu vou conseguir ou não, né? Mas, no fundo, eu acho que eu sou um curioso, né? Eu acho que não vim à vida a passeio. Isso eu acredito que não vim. Mas ainda, o que é a minha missão aqui, eu não tenho muita convicção. Que espetacular, né? Sensacional. Eu, em nome dos catarinenses, gostaria de agradecer ao senhor, tudo o que o senhor fez por Santa Catarina, né? Porque são anos e anos de história, de luta, de contribuição, de dedicação ao Estado de Santa Catarina. Eu me sinto muito honrada em recebê-lo hoje aqui no programa e em entrevistá-lo. E o senhor faz parte aí da minha vida, é um exemplo e uma referência para todos nós. Então, de coração, muito obrigada por tudo, presidente. Muito obrigado. Você é muito generosa, muito generosa. E o velhinho aqui fica até emocionado. Muito obrigado. Mas é de coração e é verdadeiro. E os catarinenses sabem disso. Quem acompanha a sua história sabe disso. Obrigada mais uma vez. Obrigada para você que curtiu Quem É Quem em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos no domingo que vem. Bom final de semana e até lá. E aí